Desabilitando eletrônicos! Só tem um KID lá, só. Ah, não acredito que eu fiz isso, mano. Nossa, cara, esse cara burro, mano. Esse cara é muito podre, velho. Não acredito nisso! What the fuck, mano? Ai, cara, ninguém clipe isso aí, hein, por favor, hein. Ah, tarde demais. Vai pro grupo do... vai pro...